É que normalmente parece que é uma repetição dos mesmos padrões e que a gente percebe que possivelmente possa ser uma espécie de manipulação e que a gente não gosta. Por quê? Porque fica difícil de carregar o programa até a finaleira. Fica um programa pesado, chato. Fica um programa pesado, chato. Então vamos supor, o programa agora está cheio de diagnósticos, tem um monte de médico lá dentro. Você reparou? Todo mundo com diagnósticos. Você não reparou? A Vanessa já sabe qual é o perfil do Davi. Do narcisista. É, o narcisista. Ela dizia, ela fala, porque eu estudei, porque eu sei, porque eu vi, porque eu vivi isso. Mas ela sabe que o narcisista está na casa dela, né? Então é uma coisa que isso daí dentro do programa é uma coisa muito ruim. Não pega, não pega. Como é que você levanta uma treta, alguma coisa, sem ter o medo do cancelamento? Porque tudo vai virar uma grande circunstância. É que nem, ah, nesse lugar, eu tenho vontade de pegar uma bomba e jogar nesse lugar, que eu não sei nem aonde é. Mas eu tenho vontade de jogar um míssil nesse lugar. Quando falou assim, porque nesse lugar, esse lugar que eu estou, nesse lugar que eu estou, porque nesse lugar, eu já falei para o Leozinho, tenta achar onde que é esse lugar. Onde que é o lugar? Eu vou mandar um míssil lá. Vou ligar para o Putin e falar, manda um míssil agora nesse lugar. Acaba, explode esse lugar. Porque puta coisa chata. Esse lugar é onde eles ficaram, os dois, se contemplando no meio dos índios e se reconectando com o outro. Aí ela veio com essas ideias malucas aí. Não, sabe? Então são umas coisas hoje que são utilizadas, que eu acho, principalmente nos reality shows, que você fica olhando e observando, você fala assim, são pessoas que não são preparadas, estão abrindo a boca para falar bobagem, influenciando um monte de gente que vai começar a repetir, né, papagaio, é tudo papagaio, efeito manada, né, não é que nem o efeito manada do outro lado da fazenda, como que é, o Tomzão, o Tomzão que achou que efeito manada, a outra estava chamando eles de elefante. E aí, saem usando esse tipo de adjetivo, sem saber por que estão usando, entendeu? E de uma forma extremamente banal. E acham que está bafando o bangu. É, o problema todo é que todas essas... E levando a galera atrás, né, Fábio? Exatamente. O problema é que todas essas bandeiras, que são legítimas e são pautas sérias e devem ser debatidas, conversadas com a sociedade, mas não nesse ambiente. Não, não é. Não dessa maneira, né? E muitas pautas passam que passam, né? É um negócio terrível. E isso que você falou tem muito a ver com o que a gente tem visto nos comportamentos dos participantes do BBB, esses padrões se repetindo. Então, talvez, né, se fica uma dica aí de mudar um pouquinho, né, os padrões de como você busca o elenco, né? Porque o elenco, ele é pensado, ele é debatido, ele é conversado com a produção. Creio eu, né? Não sei, nunca vi como é que é uma eletiva para se colocar um participante lá, mas pelo que eles mesmos falam, é uma coisa muito difícil. Nossa, se eu sou bonita, se senta alguém na minha frente e fala assim, qual o seu nome? Você é candidato, qual o seu nome? Ah, é que terno. O que você faz? Ah, eu sou ativista, eu luto pelas mulheres. Tchau, filha. Sai daqui. Tchau. É programa de entretenimento. É de entretenimento. Entretenimento. Você vai mostrar como você vai se comportar com outras pessoas que vai pegar o teu café e tomar, que você vai ficar sem, vai pegar a tua calcinha e usar e você não vai mais achar, vai pegar e jogar. É verdade, é verdade. É isso que o pessoal quer, entendeu? É isso, é isso. Mas, ó, você viu que flopou aquela ação do carro que botou os produtos de cada um, não, objetos, né? Objetos de cada um para matar a saudade aqui de fora. Aí, a Raquel é a batedeira. Matar a saudade com três semanas. É. Parecia um grupo de apoio, né? Como é que fala? Então, a gente falou assim, o que foi isso? É. Parecia terapia. É, A. É, A. A, B, né? De brinquedo, sei lá. Aí, todo mundo começou, Felipe, abrir a vida, o livro da vida, porque esse ursinho que eu ganhei, esse que eu ganhei, eu não conseguia abrir a casa, aí eu comprei o golzinho para a minha mãe, nós duas entramos com o meu ursinho lá dentro de casa. Só para lembrar que ele já fez uns quatro prints dessa só participação. Você está ferrado. Meu, maravilhoso. Cara, mas é isso, é isso. Olha, esse daqui, essa minha mini churrasqueira, pô, essa minha mini churrasqueira, cara, pô, significa muito para mim. É que vai toda a galera lá em casa, a gente enxaca. Gente do céu. Pô, o que foi isso, cara? Que coisa mais sem noção. Sem noção, a Vanessa Camargo não sabia nem o que ela falava com aquele quadro do do filho dela, que foi a primeira escrita dele, né? E ele, ela não sabe o que falar. Ela não falou, eu não lembro, a mamãe não lembra. Ela devia ter. Né? Pior que ela não lembra mesmo o que falar. Mas olha... Entende? É, o que a gente... Tem coisas que, por isso que a gente tá falando, muito cheio de penduricalhos. O BBB começou muito pilhado, com muita gente, 26 participantes. O Boninho chegou a soltar que tinha 31 no hotel. Deve ser os reservas ali, creio eu, né? 31. Por que ele não põe a mulher dele? Mas será que a mulher dele não chega pra ele e fala assim, Boninho, tá ruim o sincerão? Tá ruim, né? Troca, fio. Por favor. Precisava, né? O povo que tá falando, porque o pessoal fica geleca na cara, no cabelo. Não, é que ele tem consciência, né? Acho que é por isso que ele não coloca, né? Sabe o que eu fico imaginando? A reunião de pauta dessa galera. Como deve ser a reunião de pauta dessa turma? Deve ser complicada.